Muito boa noite. Os cabo-verdianos no país e na diáspora elegeram ontem o quinto presidente da República de Cabo Verde. Entre sete candidatos e num cenário em que alguns proibiam uma segunda volta das eleições, o pleito ficou resolvido logo à primeira, com José Maria Neves a ganhar com maioria absoluta. Ficou concluído ontem, 17 de outubro, o ciclo eleitoral 2020-2021, com a eleição de um novo presidente da República. José Maria Neves é o quinto presidente do país e o quarto eleito democraticamente. Pela primeira vez na história das ilhas, sete candidatos disputaram o lugar de presidente da República. Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casemiro de Pina e Joaquim Monteiro. Todos estreantes, com exceção de Carlos Veiga e Joaquim Monteiro, que tentaram uma terceira vez chegar ao Palácio do Platô. Através do NOZI, foi possível acompanhar em tempo real os resultados da votação nos círculos do país e da diáspora. Num processo célere, em menos de três horas após o fecho das urnas, os resultados já eram decisivos. José Maria Neves conseguiu a maioria absoluta, com 51,7% dos votos, e tornou-se no quinto presidente da República de Cabo Verde. Dos 398.685 eleitores inscritos, apenas 190.325 votaram, o que coloca a abstenção em 52%. Uma porcentagem elevada, mas ainda assim, menos do que a verificada nas legislativas de abril, que foi de 64%. Segundo a CNE, foram instaladas 1.294 assembleias de voto, sendo 1.053 no território nacional e 241 no estrangeiro.